Tipo, galera, então entramos nesse backroom mod aqui O negócio vai ser punk aí, vamos ver como vai ser, hein É, vamos ler a plaquinha aqui, o que ela tá falando aqui pra gente É, olha E pra ajudar aí no teclado No teclado, papo, isso é mais difícil E já tem esse tubo aqui na frente do castelo O trem é ruim aqui O que ela tá falando aqui? Então quer dizer que tem dois acessos, né? É, ela pode ser acessada pela escada sem fim no castelo Lá no último mapa do Bowser E depois a gente tenta fazer isso O trem é igualzinho aqui no backroom da Flippasta E, bom, vamos ver se tem uma saída, né? É Não quero ver aqui não Meu Deus do céu, o trem é tudo igual Por isso, se você conseguir achar uma ajuda aí, você me fala, velho Eu não tô vendo é nada Eu tô bugado com essa câmera aí Com esse teclado Ah, o bicho do seu lado, velho Ah, o bicho moleque Ah, velho, eu não sei onde eu tenho que ir não, mano, é tudo igual Aí tá Ah lá, no escape Isso quer dizer o quê? Que a gente não dá pra ir aí? Não, é por fim, cara Cê, velho Ó Ah, olha Será que tem coisa aí? Tenta aí Eita 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 E mais um camão, pô Meu Deus do céu E a gente passou no primeiro level E mais um Ai, meu Deus do céu, velho É a primeira fase foi fácil Que é a segunda Vamos lá, Kai Eita, tem umas caixas aqui, ó Do Paper Mario, essas caixas Que massa Tem alguma coisa atrás delas? Não Bom, praticamente não tem... Ah, você vai tentar quebrar ela? Acabou acompanhando os comandos aqui Teclado, meu amigo, teclado Ah, tem mais caixa ali, é isso que eu ia falar Às vezes o segredo tá nas caixas aqui, né? Vai saber... Opa, opa, opa Vou ficar aqui em cima da caixa Nunca mais vou sair daí, né, velho? Ah, o Maru! Sai fora, Mara Reversa Será que conforme vai passando a fase vai ficando mais tenso o bagulho? Olha, pra mim nem tinha a fase, pra mim era só aquela, meu Deus Ah, também, eu achei que era aquilo lá Será que a gente, em vez de ter saído, entrou mais fundo ainda o bagulho, cara? Não, você mesmo, hein? Porra, e eu tava achando que eu teria um bom bestinho aqui, mas tô até com medo Ah, é, é Esse bestinho é nada, meu Deus Acho mais um capeta aqui Cadê? Nossa, é muito ruim no teclado Eita E aqui não tem uma moeda, né? Apanhou, não recupera a vida Você quer troca... Opa! Isso é trollagem Eu sabia que era trollagem, velho Isso é trollagem, filho A gente tem que achar a verdadeira saída, velho Nossa, velho Olha que corredor escuro Olha que corredor escuro, velho Já saiu uns 10 daí, velho Nossa senhora, para com isso Você fala isso, é porque você não tá jogando aqui com esse camaro, acotado até Imagina, ainda com esse teclado aí, que tá difícil a câmera, cara? Tá difícil, você tá vendo que quando eu só mexia a câmera, eu parado, né? É, é muito ruim Podia ter como marcar o chão, né, velho É... Eita Que susto, meu amigo Do nada brotou alguém Ah não, você ficou... O que isso quer dizer? Code Red please evacuei de mele ali Oxi, como assim? Fanta... Esse é aquele fantasma que eu tô... Será que a gente travou aí? Eu acho que tem como subir ali de novo. Então quer dizer que... Travou tudo aí. Deu um lockdown em tudo aí. Zé, que dor é? Deu uma p**** grande aí, picho. Que louco. Nossa, eu não vou conseguir fazer aquela volta. Eu acho que não deve ter nada aí não, velho. Não, né? Aparentemente não. Tem alguma coisa lá em cima, olhando para a câmera aí? Só o escrito, né? Só o escrito. Não, né? É. Aparentemente não, né? Vamos mostrar se era mais fácil eu conseguir do que ela me acompanhando. Aê! Cadê o fantasminho? Cuidado com o fantasminho aí, camarada. Cuidado com o fantasminho aí, camarada. Aê! Aê! Sai daquilo! Nossa, velho! Sorriso ainda, mano! Tem nem que nem diga isso, não. Meu irmão, o negócio fica tenso, velho. Que isso? Não se mexa. Fique parado. Por que fica parado? Ai! Fica parado, fica parado, fica parado! Fica parado, cara! Fica parado, cara! Fica parado, cara! E agora? Vou para cima, filho! Vai, é o jeito! Move um pouco, vamos ver! Ah! É que você não consegue marcar nada, né? Não tem referência? Olha lá, esse. De novo, as minhas, né? Rotei, rotei, rotei. Vai no mesmo lugar. Engraçado velho, eu não sei o que eu tenho que fazer É, você tem que achar o ex dele, né Opa, o que é isso aí? Aqui é diferente Hum, será? É, isso, deu bom Ou não, né, não sei também É Um lugar mais triste que o outro Aí Então você tem que subir, velho, esses lugares aí Que jogo massa, velho A fanbase desse trem é louco, né Mas tem trens que eles fizeram comigo, viu Eu caguei de medo daquele guarda ali É louco, quando você olhou pra trás Eu tomei mó susto Eu também, levou um susto, velho Quem diria, né, a Outlast me deu tanta medo Outlast eu fechei aqui só, meu amigo Né, zerei nas dificuldades tudo Aí me vem um Mario Eu não consigo zerar sem tomar susto Não, você vai ver aí, deve ter coisa aí Aí, peraí Eu acho que é por causa que o lugar tá muito vazio Eu fico, você fica escutando coisa Tipo Você viu que tá uma janela ali, né? Eu vi Será que o cara tem que dar um pulo, né? Ah Mentira Você acertou? Não, quer ver Eu só dou um pulo ali, né Tá muito longe O que que tem embaixo? Dá pra ver? Ah Tem um monte desse Eu vou tentar, cara Mas não garanto que eu consiga ir, não Não, mas Será que é isso mesmo? Porque tem um monte desse Bom É, eu faltei Ah, eu vou ter uma coisa Ah, eu vou acordar Eu sou pra acordar um pulo daqui de casa Ih, não sei não Tá muito escuro essa sala, véi O que isso quer dizer? Eu vou Eu sou pra acordar um pulo ali, né?